E é isso aí, beleza pessoal? Mais um vídeo. Primeiramente eu queria agradecer aí as curtidas, comentários na minha página, no canal também aqui. O pessoal pode curtir e compartilhar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fabinho aqui do canal, Fabinho 3D. E estamos aí para mais uma transmissão ao vivo aí no canal. Hoje a gente vai estar fazendo uma transmissão ao vivo aí com o patrocínio aí da Red Bull. Vai ser um voo com pousos e decolagens aí. Também tem o nosso KC, aí o C-17, também da Força Aérea. Vai estar no espaço aéreo, a gente já vai estar mostrando aqui para o pessoal. Essa aeronave top demais aí e o voo de fundo aqui, o nosso voo exclusivo aí com a Avianca. Pessoal que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização, não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Não perder nada aqui no canal. Vamos ver aqui, parece que já está dando uma pane aqui no nosso sistema. Vamos verificar. Eu acredito que o nosso voo exclusivo aí já destravou então aí o voo com o KC. Olha só a aeronave Red Bull. Pessoal que ainda não é inscrito, se inscreva. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo por aqui. E esse vídeo vai fazer parte também de mais uma playlist aqui no canal, onde eu vou compartilhar todos os vídeos dessa playlist. Através de um link que eu vou deixar na descrição dessa postagem, clica nesse link, toca nesse link. Pode ser que você queira também assistir a outros vídeos que não fazem parte dessa playlist, dessa sequência de vídeos. Então já se inscreva no canal. E para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização, ative as notificações. O pessoal pode estar se inscrevendo no canal aí também. Aqui, vamos ver aqui, já deu uma panezinha no nosso sistema aqui. Vamos lá, agora acho que, acredito que vai estar tudo certo. Voo exclusivo aí, voo exclusivo aí do canal Fabinho em 3D. Hoje a gente vai estar brincando aí com os amigos, o pessoal que acompanha o nosso canal. Aí vamos fazer um pouso e decolagem aqui também com o Red Bull, a Vianca, aí no ar, nos céus aí. Olha só que imagem top e o KC também decolando aí da cidade de Pelotas, aí SB-PK indo em direção aí o Galeão. Olha só, eu acho que vai dar um probleminha aí na nossa transmissão aí. O KC não vou conseguir, não, ele até conseguiu sobrevoar aí, ia conseguir sobrevoar. Mas é isso aí pessoal, então estou esperando vocês no nosso canal aí, olha só. A aeronave top aí, as duas aeronaves, então aí o voo da Red Bull. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas novidades e dessas atualizações aí. Um grande abraço, eu sou o Fabinho, estou esperando vocês para os próximos vídeos aí. Estou esperando também os nossos inscritos aí para acessar a nossa transmissão ao vivo, a nossa live. Um grande abraço e eu espero vocês para os próximos vídeos, valeu? Até o próximo vídeo.